Fala galera, eu sou o Rafael Braz, esse é o Encartais. Hoje tem filme aqui no Encartais, hoje tem A Máfia da Dor e talvez esse nome lhe soe familiar. Porque recentemente a Netflix lançou uma série, O Império da Dor, que trata do mesmo assunto, que também é o mesmo assunto de Dolph 6, excelente série que tá no Star Plus, e do documentário O Golpe do Século, que tá na HBO, que é a latente, a gritante, a absurda crise de independência de opioides nos Estados Unidos. Remédios derivados pra ópio, analgésicos fortíssimos, começaram a ser vendidos como se fosse... Vou nem dar nome de remédio aqui não. Então qualquer coisinha a galera tava tomando e começou a tomar uso recreativo e criou uma crise sem precedentes nos Estados Unidos, uma coisa de saúde pública. O Mafia da Dor foi dirigido pelo David Yates, que é o diretor de alguns filmes do Harry Potter, é um diretor razoável e tudo, e ele tem uma grande vontade de transformar o seu filme em uma espécie de O Lobo de Wall Street, da indústria farmacêutica. Ele acha muito que ele vai conseguir isso, só que David Yates não é Martin Scorsese. Enfim, o filme conta a história da Lisa, que é uma mãe solteira que se vira pra pagar as contas do filho, os filhos têm problemas na escola e tudo isso, e um dia ela recebe um convite de um bonitão, que é o Chris Evans, para vendê-lo, ser uma das vendedoras do... Mas o que vai, né? Representantes do remédio, que fazem os remédios pros médicos, que convencem os médicos a prescrever esse remédio. E a gente viu muito bem como funciona isso, você viu alguma dessas outras séries, algum desses outros filmes, esses produtos, a gente sabe como funciona isso. E o filme foca muito nisso. O filme tem narrativa ágil, é ok, funciona bem, é muito bem feito, muito bem executado, Emily Blunt é linda, o Chris Evans é lindo, mas o filme, ele falta um toque pessoal, ele se dedica muito à indústria farmacêutica em si, numa coisa, na questão de, tipo, a ascensão e a queda dessas empresas, desses medicamentos, e se esquece um pouco do lado pessoal. A Lisa, a gente só sabe, a única coisa, a questão pessoal dela é a questão que ela tem os filhos, ela não tem vida, não tem nada, nada acontece na vida dela fora do trabalho, o mesmo acontece com o personagem do Chris Evans, e também não tem aquele toque pessoal dos usuários, que é o que acontece no Império da Dor, na série, e que eu nem gosto tanto, acho que dá uma espetacularizada no assunto, mas que funciona, a galera gostou, porque você se identifica ali, e a Máfia da Dor não traz muito esse lado. É um filme muito mais preocupado, é uma obra muito centrada na indústria farmacêutica. Isso não significa que o filme seja ruim, tá? De forma alguma, pelo contrário, o filme é bem feito, é interessante, é uma experiência agradável de se acompanhar, mas fica a questão de que ele poderia ter sido melhor, a gente não tem um... O filme é todo muito duro, a fotografia é toda muito dura, talvez pra emular as coisas de farmácia, de remédio, luz branca, luz dura o tempo todo, não é um filme agradável aos olhos mesmo, né? Não é esteticamente interessante, mas enfim, eu acho que a galera vai curtir a Máfia da Dor, principalmente porque tem alguns rostos bem famosos ali, e é um tema que tá em voga, a galera já tá descobrindo o que é mais ou menos essa Máfia, como eles traduziram a Máfia, e o título geral seria mais um golpe, né? Tipo um golpe da dor ali, porque as indústrias ficaram zilionárias e as pessoas ficaram viciadas, mas se quiser saber mais sobre esse assunto, Dope Seek, principalmente Dope Seek, e o golpe do século, o documentário da HBO Max. Mas é isso, é a Máfia da Dor, filme com Emily Blunt, Chris Evans, dirigido pelo David Yates, chega nesta sexta-feira a Netflix. Acho que a galera vai gostar, eu achei bem mais ou menos. A gente volta com mais um Encartais aqui em HZ, valeu!